Santíssimo Deus, nosso Pai e Eterno Criador, em nome de Jesus, do Teu Divino Espírito Santo, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e do Santíssimo Profeta, nosso primaz e Supremo Pastor, Santíssimo Irmão Aldo. Nós nos dirigimos, ó Pai, a Tua bendita presença, diante do Teu trono, meu Deus, glorificando o Teu nome Santíssimo e de todos os Teus santos. E muito Te agradecemos, ó Pai, por esta gloriosa oportunidade que o Senhor, com todo o Reino do Céu, nos concedem de podermos louvar o Teu nome, nesta reunião de um modo tão especial, com as criancinhas cantando, glorificando a todo o Reino do Céu, criancinhas que Te pertencem, meu Deus, porque são como anjinhos na terra, no rebanho da Santa Vó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo. Recebe, ó Pai, o nosso agradecimento, o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. E eu declaro, meu Deus, entregue nas Tuas mãos toda a adoração destas crianças, juntamente com nós todos, ao Teu bendito nome e a todo o Teu Reino Celestial. Amém. Vamos cantar, todos juntos, com as criancinhas, o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte, que não teve o mal. e que achar confiante, pois é integrante no Poder Celestial. Amém. 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 Que poderá um dia, pra celebrar ao meu primaz, todas as crianças do mundo. Somos crianças, mas já compreendemos, a fé que guardamos no coração. Vemos em símbolos um sangue no alto, de confiança e conflitação. Vemos em símbolos um sangue no alto, de confiança e conflitação. Vemos em símbolos um sangue no alto, de confiança e conflitação. Vemos em símbolos. Vemos em símbolos um sangue no alto, de confiança e conflitação. Junto aos meus irmãos, com sorriso no rosto, é a nossa união. Que alegria no meu coração, é muita emoção, mostrar seu nome para o mundo inteiro, verdadeiro amor. Milagres extraordinários, já curou milhões e milhões. Ele é onipotente, filho de Deus. Vamos ajudar nosso primaz. Vamos unir com o primaz. Ele precisa de nós, para levar a humanidade. E para o céu iremos morar. E com a nossa Santa Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria e o nosso Deus de amor. Amém. 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 Tu primaz, com carinho aqui estou, para agradecer pelo que faz em minha vida, neste teu santuário, junto aos meus irmãos. Com um sorriso no rosto, é a nossa união, que alegria no meu coração, é muita emoção, mostrar seu nome, para o mundo inteiro, verdadeiro amor. Milagres extraordinários, já curou milhões e milhões, ele é onipotente, filho de Deus. Vamos ajudar nosso primaz, vamos unir com o primaz. Ele precisa de nós, para levar a humanidade, e para o céu iremos morar. E com a nossa Santa Porrosa, a nossa Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Eu tenho um lindo nome. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Clamo este Deus de amor. Assim como gravei o teu nome. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Mãe Virgem Maria, e o nosso Deus de amor. Com Jesus eu sigo a caminhar Com Jesus eu sigo a cantar Já acessou a enfermidade, agora é só felicidade Com Jesus eu sigo a caminhar Com Jesus eu sigo a caminhar Com Jesus eu sigo a cantar Os problemas se acabaram, fazem gostos de apontar Com Jesus eu sigo a caminhar Amém Amém Na beleza da natureza, meu pensamento lembrou Da santidade e da pureza, Santa Vó Rosa, meu Consolador Cheguei na beira de um rio A água cristalina me refletiu Porém o vento assoprou e a onda surgiu e me carregou O sombra tão sobra, a água e a sua luz Não dá rolar Um prateador de estrelas a brilhar e a me afuscar A brisa corvou a relva A brisa corvou a relva As margens do lindo rio Qual amor e a humildade Da serva que o Senhor serviu A folha do coqueiro se agitou Dourada pelo brilho do sol O pássaro voou, cantou A melodia do rostinão Qual o saudade das tuas mãos Do santo altar a nos abençoar E o cantar dos anjos dos céus Que a Senhora estão a louvar E a graça devida por tuas mãos Sobre nós era a benção Que vinha com disciplina Eu sou Na beleza da natureza Meu pensamento lembrou Da santidade e da pureza Santa voz Deus é meu Consolador Que vinha com disciplina E a graça devida por tuas mãos 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 Agradecer o Consolador Me preparou para nos guiar O profeta-alvo do seu sucessão Para ir malvado Já do brindarás Gostas sinceras Gratidão Vem divas praixas 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 Por todas as bênçãos Pela saúde Que me concedem A cada paz Vem divas praixas 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 Amém. 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 Mais de uma coisa temos a certeza, que muito temos que aprender ainda, levar a paz ao mundo inteiro, ensinar aos homens as boas coisas, para que um dia possamos então, viver em um mundo bem melhor. O caminho estará perto, embora seja bem estreito. O caminho estará perto, esta é a nossa grande alegria. Existem coisas, nesta vida, que precisamos aprender. Existem coisas preciosas, que nos ensinam a viver. São coisas simples, são mistérios, são coisas lindas de saber. No dia a dia desta vida, é preciso conhecer. Uma dessas coisas preciosas, é amar nossa mãe Virgem Maria. É amar nossa santa avó rosa, tuas grandes alegrias. Outra coisa preciosas, é amar Jesus Cristo, nosso rei. É amar o profeta, irmão Aldo, que também é nosso rei. É amar o profeta, irmão Aldo, que também é nosso rei. Existem coisas, nesta vida, que precisamos aprender. Existem coisas preciosas, que nos ensinam a viver. São coisas simples, são mistérios, são coisas lindas de saber. No dia a dia desta vida É preciso conhecer Uma dessas coisas preciosas É amar nossa Mãe Virgem Maria É amar nossa Santa Vó Rosa Tuas grandes alegrias Outra coisa preciosa desta vida É amar Jesus Cristo nosso Rei É amar um profeta Irmão Aldo Que também é nosso Rei Outra coisa preciosa desta vida É amar um Jesus Cristo nosso Rei É amar um profeta Irmão Aldo Que também é nosso Rei É amar um Senhor Irmão Aldo É amor Irmão Aldo Que também é nosso Rei Amém. 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 Lá, 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 lá... Deus criou este mundo Com beleza e perfeição Para seus filhos desfrutarem Enquanto há que morar Vemos as malezas do mar Das grudas e das florestas Dos pássaros e animais E lindos peixes ornamentais Amanhã de todas as belezas É mais difícil de compreender Que é a criatura humana E a semelhança De seu ser E ser na terra A sua imagem Na justiça e amor fraternal Sendo fiel e consagrado E depois no céu vou orar Sejamos muito consagrados Amando os nossos irmãos Pois somos criação divina Para viver em paz e união Em paz e união Em paz e união Irmãos, nós temos a certeza Que a Santa Avó Rosa E nosso Santo Irmão Aldo Estão muito felizes E muito contentes pelo trabalho Que essas criancinhas Abraçaram na tenra idade Um ministério muito lindo Glorioso E eu posso dizer, irmãos De um futuro eterno Porque Tanto a Santa Avó Rosa Como o nosso Santo Irmão Aldo Sempre nos explicaram Que no reino do céu O ministério dos coros É eterno Sempre existiu E sempre existirá A Santa Avó Rosa nos dizia A coisa mais linda Ouvir os anjos cantarem E muitas vezes ela nos disse Quando eu estou muito cansada Por causa da minha idade avançada E muito trabalho que eu enfrento Às vezes eu deito E não consigo conciliar o sono Mas Jesus Observando isso Envia lá do céu Um coral de anjos E eles vêm Entram no meu quarto E cantam para mim Hinos maravilhosos Até que eu consiga dormir Olha, irmãos Que ministério lindo É Os anjos e santos Cantando Glorificando a Deus E todos os seus santos E outra coisa Muito linda Que a Santa Avó Rosa Contava para nós E o irmão Aldo também Eles diziam Eu adoro Quando sou arrebatado aos céus E a Virgem Maria Anuncia O coro De anjinhos E na minha presença E na minha presença Aqueles anjinhos E na minha presença E na minha presença Podiam falar Não entendiam nada Não conheciam nada Porque eram recém-nascidas Mas se falece o corpo Elas são levadas em espírito Para o reino do céu E lá E lá Elas recebem um grande poder Porque nunca Porque nunca compactuaram Com pecado nenhum Viveram alguns dias Algumas horas Aqui na terra Preservando toda a santidade Com que Deus criou-as E quando levadas ao céu E quando levadas ao céu Elas merecem muito poder E se tornam anjinhos De grande poder Um anjinho pequenino Que a Santa Avó envia Para ficar ao nosso lado E nos guardar Nenhum poder do mal Se aproxima de nós Porque o poder deles É extraordinário E a avó dizia Lá eles aprendem Não somente a falar A entender tudo A orar Como também Aprendem a cantar E formam um coro De anjinhos pequeninos Que é a coisa mais linda Então vejam irmãos É um estímulo para nós Para estas crianças E também para os coristas adultos Terem muita fé Ânimo, coragem Para participarem dos ensaios Com muita alegria Obedecerem muito A nossa disciplina Porque um corista Quanto mais santificado O seu louvor Sobe ao céu Até o trono de Deus Não cantam só para nós Muito ao contrário O louvor de um corista consagrado De uma corista disciplinada Obediente A nossa doutrina E disciplina Pode a voz deles Não ser lá Grande coisa Como a minha Porque se eu for cantar Vocês saem tudo correndo Porque eu não tenho Dom de cantar Mas pode mesmo Uma pessoa que não tem Uma voz tão perfeita Mas se ela tem santidade No espírito E participa do coro Seja infantil Ou adulto Com muita fé E santificação O hino que ela canta Sobe até o trono de Deus E ele recebe E não só recebe Porque ele é um bom pagador Irmãos E ele abençoa Ele unge A corista O corista A voz A saúde E essa voz Ungida Quando canta Alimenta os nossos corações Por ser um corista Uma corista Consagrados E santificados Eles são ungidos E a voz deles Também Quando expressas Para louvar os céus Também alimenta a fé Nos corações Dos apostólicos E eu digo mais Pode até Converter Almas A Santa Vó Rosa Irmãos Nos contava sempre Que ela se converteu Ouvindo Um hino Cantado Muitas vezes Ela nos falou isso Eu não me converti Propriamente Com mensagem falada Mas eu fui Na reunião Da igreja Da nossa igreja No começo E ali Foi cantado Um hino De conversão E ela me disse E dizia para nós Aquele hino Calou tão profundo No meu espírito Na minha alma No meu coração Eu fiquei tão emocionada E tão alegre Que eu fui para casa Parecia que eu estava Andando nas nuvens Com aquela paz Aquela alegria Aquele consolo E quando cheguei Na minha casa Me ajoelhei E fiz uma breve Oração De confissão E de confirmação De fé Dizendo Jesus bendito De hoje em diante Eu morro Para o mundo E vivo Só Para o Senhor Olha irmãos A conversão Da maior santa Dos nossos tempos Ela se converteu Ouvindo um hino Veja o valor Pode ter certeza Que a Santa Avó Rosa Está muito feliz Com todos vocês Irmãos Eu vou somente ler Uma mensagem Uma mensagem muito linda Que está no boletim De hoje A missão Do Consolador O ministério Glorioso da Santa Avó Rosa Como Espírito Consolador Ao lado de Jesus E do Santo Irmão Aldo Como pastor deste rebanho De todo o poder celeste E também através Da mensagem Da igreja apostólica É reunir Num só povo Todos os escolhidos Por serem humildes De espírito Em crerem Na nossa pregação O Consolador Luta Para salvar Vidas preciosas E para dar-lhes Em nome de Jesus E do Pai A verdadeira salvação Também Concede Alívio E consolo Livrando Todos os que creem Das tribulações Nos dias presentes Das maldições E das pragas Anunciadas Para os tempos do fim As quais Vêm se cumprindo Entre a humanidade Cada vez mais Os milagres Extraordinários Que estão sendo realizados Pela Santa Vó Rosa E pelo Santo Irmão Aldo Através da pregação De nossa igreja Comprovam Que tudo Que temos Anunciado É a mais Pura Realidade E a mais Perfeita Doutrina O ministério Da Santa Vó Rosa É anunciar ao mundo A segunda vinda De Jesus Que veio Através dela Para restaurar Todas as coisas Referentes A sua doutrina Sobre a igreja Seus costumes Suas ordens Sua disciplina Seu modo De viver E agradar A Deus E manifestar Ao mundo Todo o poder De Jesus E do seu Pai A primeira Vinda De Jesus Foi para Dar início A sua Grande obra De redenção E salvação Para salvar E libertar A criatura Humana Do terrível Poder Do pecado E do reino Das trevas Entretanto Esta sua Primeira vinda Foi visível Aos olhos Humanos Naquele corpo Santo Nascido Da Virgem Maria Porém A segunda Vinda Seria Em espírito Para completar Esta sua Obra De salvação E redenção Mas seria Visto Somente Pelo santo Que ele Iria se Revelar E prepará-lo Para ser O espírito Consolador Mas durante Este espaço De quase Dois mil Anos Da sua Primeira Vinda Até Este Segundo Período Ele Com sua Mãe Maria Santíssima E o Poder Celeste Muito Lutaram Aqui na Terra Para salvar E levar Para os Céus Os bons E humildes De coração Que creram Em sua Mensagem E no Seu Sacrifício Entretanto Para o Período De sua Segunda Vinda A fim De consumar Sua obra De salvação E redenção Dando Assim Uma nova Oportunidade A humanidade Sofredora Jesus Fez Fez Uma promessa Ao apóstolo São João Conforme Ficou Registrado No livro Do apocalipse Referindo-se A sua Igreja Que ele Iria Restaurar No tempo Determinado Por Deus Eis Que faço Nova Todas As Coisas E esta Promessa Se cumpriria Com a Vinda Do Consolador Que ele Iria Preparar E dar-lhe Toda Autoridade E poder Para realizar Sua obra Redentora Muitos Estão Admirados E não Compreendem A obra Que a Nossa Igreja Vem Realizando Ao Anunciarmos O Consolador Na Pessoa De Uma Santa A Missão Do Santo Irmão Aldo Como Pastor Por Excelência A Nossa Doutrina A Nossa Disciplina E a Nossa Fé Nos Santos E Em Maria Santíssima É Justamente Isto Que Jesus Anunciou Eis Que Faço Nova Todas As Coisas Precisaria Haver Uma Nova Revelação Completa E Perfeita De Toda Vontade Soberana Do Nosso Deus Da Doutrina De Jesus Do Seu Evangelho Para Esclarecer As Dúvidas E Dar A Verdadeira Interpretação Do Evangelho Do Reino Dos Céus E Dos Mistérios Divinos Ele Jesus Teria Que Comprovar E Provar O Seu Poder Através Do Consolador Poder Para Salvar Para Libertar O O Oprimido Dar A Vida Curar E Realizar Milagres Importantes E Inéditos Afim De Aliviar O Sofrimento Desta Humanidade E Dar Uma Nova Oportunidade De Regeneração E Salvação Mas A Santa Vó Rosa E O Nosso Santo Irmão Aldo Como Pastor Deste Rebanho De Jesus Dependem Da Fé Da Confiança E Da Obediência De Todo Nosso Povo Para Que O Mundo Creia Que Jesus Enviou O Consolador E Para Que Grandes Obras Possam Ser Realizadas Entre Os Apostólicos E Na Vida De Todos Os Que Vierem A Crer Na Santa Vó Rosa E Na Missão Profética De Nossa Igreja Assim A Santa Vó Rosa Vai Aliviando O Sofrimento Do Seu Povo E Ajudando A Cada Apostólico Ser Vitorioso E Bem Sucedido Em Sua Vida Mas Desde Que Seja Fiel E Obediente Aos Mandamentos E Ensinos De Nossa Igreja Que São A Verdadeira Doutrina Do Reino Dos Céus E A Disciplina Que Moraliza E Honra O Viver Do Apostólico Fiel E Consagrado Toda Honra Glória E Louvor A Deus E A Jesus Pela Vinda Do Consolador Vejam Irmãos Que Mensagem Linda E Eu Quero Só Citar Um Trechinho Porque A Hora Avançou Muito Mas Aqui Diz Que Os Milagres Da Santa Vó Rosa E Do Irmão Aldo Como Supremo Pastor Seriam Inéditos E Jesus Chegou A Dizer Que O Consolador Faria Milagres Maiores Que O Dele Agora Jesus Curou Cegos Surdos Mudos Limpou Leprosos Andou Sobre As Águas Multiplicou Pães E Peixes Para Cinco Mil Homens Fora Mulheres E Crianças Ressuscitou A Lázaro Que Estava Morto E Sepultado A Quatro Dias E Provou Seu Poder Sobre A Natureza E Sobre O Poder Do Mal Porque Libertou Muitos Da Possessão Maligna Agora Qual Milagre Que Irmão Águia Santa Avó Fez Maior Do Que O Dele Dá Para Vocês Imaginar Irmãos É A Coisa Mais Fácil Desse Mundo Vocês Já Ouviram Falar Desde Que Existe Mundo Desde O Início Da Humanidade Que Houve Na Terra Uma Igreja Com Mais De Trezentas Congregações Espalhadas Por Muitos Estados E Países Longínquos E O Povo Desta Igreja Mais De Noventa Porcento Alguns Que Nunca Viram A Santa Avó Porque Não A Conheceram Muitos Que Nunca Viram Irmão Alto Porque Nunca Vieram Aqui Seja na África Onde For Seja Ouviram Falar Que Um Povo Enorme Desse Mais De Noventa Porcento Deste Povo Obedece Uma Disciplina Rígida E Obedece Com Amor Com Fé Com Alegria Com Gratidão E Ganham Vida Salvação E Santidade Esse Milagre Jesus Fez Quando Estava Na Terra Então A Santa Avó Não Fez Mais Do Que Ele E Faz Irmãos Porque Porque Ela Está Com Ele Ela Nunca Se Desligou De Jesus Desde O dia Que Nasceu E Durante 16 Anos De Sua Vida Ela Se Deu De um Sacrifício Vivo Para Servir A Jesus Dia E Noite Com Todo Amor Carinho Sacrifício Devoção Fé E Gratidão Porque Ela Ela Era Grata A Jesus Até Pela Cruz De Ferro Que Ela Carregava E Isso Quem Falou Para a Direção Não Fui Eu Foi Jesus 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 Certo Dia Disse Para Direção Esta Minha Serva É 16 Anos Que Carrega Uma Cruz De Ferro O Sacrifício Dela Já É Considerado Maior Que O Meu Mas Eu A Adoro E Meu Pai Também Porque Ela Carrega Essa Cruz De Ferro Há 16 Anos Com Amor Com Fé Com Devoção Com Alegria E Com Gratidão Vejam Irmãos Os Méritos Que A Elevou A Rainha Do Céu E A Posição Gloriosa De Espírito Consolador E Assim Irmãos Se Deu Com Irmão Aldo Não Foi 16 Anos Foram 44 E Ele Tomou Essa Igreja Que Nem Templo Próprio Tinha Não Tinha Nada E Em 44 Anos Irmãos Ele Santificou Tanto Esse Povo E Revelou Todos Os Mistérios Do Evangelho Que Estavam Ocultos Desde A Fundação Do Mundo E Nos Fez Entender Que A Santa Avó Rosa Tinha Alcançado O Galardão De Consolador Se Não Fosse A Revelação Dele Nunca Nunca Nós Saberíamos Dessa Importante Verdade Então Vejam Irmãos Os Milagres Que Eles Fazem Milagres Autênticos Diferentes Do Que Jesus Fez Mas Eu Digo A Vocês Que Chamam A Mesma Atenção Do Mundo Inteiro É Por Isso Que Esta Igreja É Muito Conhecida E Agora Com Internet Nós Temos Apostólicos Irmãos Já No Mundo Inteiro Então Nós Devemos Ser Sempre Fieis Gratos Obedientes A disciplina Irmãos Porque O que Difere O nosso Povo Dos Demais É A disciplina Crida E Obedecida Com Amor Fé Devoção E Alegria Porque Pregar Doutrina Todos Pregam Agora Precisamos Dar Prova Da Nossa Fé Porque A fé Sem Obras É Morta E O modo De Darmos Prova Da Nossa Fé Viva É Sermos Fieis A Vontade De Deus E Nós Somos A Única Igreja Que Tem Esse Privilégio De Conhecer A Vontade De Deus Esse Foi Outro Milagre Que A Santa Vó Rosa E Mão Aldo Fizeram Receberam A Revelação No Céu E Ensinaram A Deus Como Que Deus Quer Que Nós Vivamos Certeiros Dos Céus Então Irmãos Sejam Fieis Sejam Gratos E Vamos Unidos Levar Essas Crianças Para Frente Como Com Nosso Exemplo Nós Somos Adultos Temos Obrigação De Dar O Melhor Exemplo Para Ajudá-las Sempre E Alimentarem No Fé No Coração Delas Uma Fé Muito Viva Para Que Permaneçam Sempre Neste Santo Caminho Servindo O Reino Do Céu Que A Santa Vó Irmão Aldo Abençoe Grandemente A Todos Amém 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 Pequeno Coração Amanheceu A cantar Uma cinchela canção para homenagear Meu querido Irmão Alto, com alegria a exaltar Teu imenso carinho está sempre a nos guardar Viva, viva, viva o Santo Irmão Alto Nosso pastor, Tiago infinito Viva, viva, viva o Santo Irmão Alto Nosso pastor, que dirige esta igreja Viva, viva, viva o Santo O profeta enviado por Deus O profeta enviado por Deus Seguindo os passos de Jesus Seus olhos estavam sempre a falar Vem-te a mim, as criancinhas Todas eu quero abençoar Viva, viva, viva o Santo Irmão Alto Nosso pastor, que dirige esta igreja Viva, viva o Santo Irmão Alto Viva, viva o Santo Irmão Alto Viva, viva o Santo Irmão Alto Todos de braços erguidos Cabeças curvadas e olhos fechados Em sentido de oração, em sinal de reverência Santíssima Avó Rosa, em nome do Pai De Jesus nosso Senhor, do Divino Espírito Santo De Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima E do Santíssimo Primaz Nosso Supremo Pastor E profeta, querido Irmão Alto Muito te agradecemos, Santa Avó Por esta festa tão linda Da qual pudemos participar Sentimos de perto, Santa Avó A tua presença com os anjos de Deus E o Santo Irmão Alto Recebendo o louvor tão sincero Desses teus filhinhos inocentes Que com grande amor Participam do trabalho do coro E da música na obra profética da tua igreja Santa Avó Rosa para nós Os adultos e os idosos Também é um alento muito grande E uma alegria que invade a nossa alma Ao ver os futuros obreiros Que hoje, desde tenra idade Já apresentam frutos de trabalho No ministério tão glorioso Desta tua santa igreja Abençoa, Santa Avó, estas crianças Junto com o Irmão Alto Dá a elas muita saúde Muita fé Entendimento e sabedoria Para que elas estejam sempre firmes Com a Senhora Com o Irmão Alto Na obra profética da sua igreja E possam ser sempre obreiros valorosos Que glorifiquem o reino do céu E ajude a nossa igreja A alcançar mais corações bons Para a tua glória Do nosso Deus De Jesus Da Virgem Maria e do Santo Irmão Alto Querida Avó Querida Avó Também apresento a Senhora As orações Que em pensamento Teus filhos estão fazendo E peço que a Senhora os atenda Dando-lhe saúde Emprego Solução de problemas E ajudando os casais A permanecerem sempre unidos Firmes neste Santo Caminho Criando filhos santos Nesta igreja Para a glória da Senhora E do poder celestial Dá saúde a todos Vó E também te apresento Esses nomes Cujos Teus filhos Escreveram Pedindo a tua graça Tua misericórdia A benção do Irmão Alto A graça de Jesus E do nosso Deus E com tanta fé Depositaram Esses pedidos de oração Aqui no altar Em nossa caixinha Santa Vó Peço que a Senhora os atenda E os ajude A vencer em todas as lutas Que eles tenham paz Saúde Alegria Consolo União E muita felicidade Neste Santo Caminho Abençoa Vó E dai também a cura A muitos que estão em hospitais Que vão passar por cirurgias Tantos que nos telefonam Vó Escrevem Através também da internet Mandam pedir Orações Eu apresento todos aos teus cuidados E os entrego nas tuas mãos E confio Vó No teu poder E do Irmão Alto Que irão dar a todos eles A tua graça A tua unção A tua benção E dar a eles Toda vitória Sobre todos os males Amados irmãos Recebam assim a benção E a unção gloriosa Que o nosso Deus Jesus O Divino Espírito Santo A Virgem Maria A Santa Vó Rosa E o Santo Irmão Alto Estão derramando Poderosamente Sobre nós todos Neste instante Tenham todos Muita paz Consolo Alegria Ânimo Forte Saúde E muita felicidade Neste santo caminho Com seus familiares Hoje e sempre Amém Amém Amém